Eu pego meu cabelo Eu pego meu cabelo E a vaqueira tá te louca E joga a mão pra cima E vira um litro na boca E a vaqueira tá te louca E joga a mão pra cima E vira um litro na boca E a vaqueira tá te louca E joga a mão pra cima E vira um litro na boca Eu pego meu cavalo, chamo meu batisteira Cavalo bom e vaqueiro nunca perde uma carreira Eu entro na disputa até chegar primeiro Meu esporte é vaquejada e eu amo ser vaqueira E ei, ei, a vaqueira estou E a fisa no grupo aí que tá de vaqueira chegou Ei, ei, a vaqueira estou E a fisa no grupo aí que tá de vaqueira chegou A mulherada tá de louco e a vaqueira está de louco E joga a mão pra cima e vira o leito na boca A mulherada tá de louco e vaqueira A mulherada tá de louco e vaqueira